Vamos lá, continuem dando o melhor. Vamos lá, pessoal, para as suas posições. Nossa, ele é doida, senão... Sonha em grandes sonhos. É o que eu sempre digo, não é? Vê esse detalhe aqui, né? Certo. Para hoje eu começar a fechar isso com tábua, né? Certo. Para fazer o desenho aí. E foi isso aqui que evoluiu mais, né? E ia para duas portas, né? Duas portas? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Por causa de como não tinha chegado ainda a madeira, então eu já fui agilizando aqui, ó. Ah, a gente tem uma porta aqui já. Uh, isso vai ser demais. Do banheiro da dona Esmeralda é uma porta larga, gente, ó. Essa porta, ela é mais larga. Fecha aí, seu Dinho. Seu Dinho desaparecendo, ó. Desculpe. Peraí, peraí. Eu moro para cá. Tudo bem, Denis, continua. Nossa, cara. Bem colocada essa porta também. Sem folga, né? É. Ficou até o barco de entrada. Olha aí, gente. Incrível, 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 incrível. Passou na chave. Pode ter aqui dentro. A chave já está instalada. Nosso banheiro aqui para a galera. Está tudo pronto, né, Cedinho? Tudo... Pode só colocar as louças mesmo. É, amanhã o menino, né? O Adailton já vem instalar as louças. Enquanto eu já estou trabalhando lá para dar mais uma agilizada, para ser mais rápido. Toca aqui, a moleque! Entendeu? Show de bola. Ele já vem fazendo isso aqui. Do outro banheiro de novo tem outra porta de novo colocada no banheiro. Vai para o fogo. O banheiro a gente tem, só que é uma porta menor agora. Banheiro padrão, né? Menorzinha. Só ainda não está com a... Com a fechadura. Com a fechadura, porque não deu tempo. Ah, mas ela já está com uma dobradiça aqui instaladinha, né? Já está tudo... Bacana. Mandaram bem, rapazes! Top demais! Esse aqui, esse roxo, galera, é normal. É da madeira. Da madeira. Depois a gente vai dar um... Depois a gente vai dar um toque especial. E foi isso que... Que avançou, né? Que avançou, né? Beleza, então. A gente fez também uma troca ali de o ferro, né? Eu comprei um ferro igual que falam que o ferro é galvanizado para botar lá no tanque que ele se torna mais firme. Ah, legal! Entendeu? É por causa que aquele um que comprou no... Ah, o ferro galvanizado para segurar o tanque de lavar roupas. E esse ferro aqui... A gente trabalha muito, pessoal ali, o pessoal aqui que trabalha com... O mármore, né? Eles trabalham muito com esse ferro. Tá? Ah, entendi. Ele fica mais firme, entendeu? Não é ferruja. Não é ferruja. É bem resistente. Aí o cara fura na parede, chumba, põe em cima e põe a massa plástica. Beleza. O nosso trabalho aqui terminou. E aí o cara. E aí o cara.